Salve galera, eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, a gente vai testar mais joguinhos nesse notebook aqui meu. O notebook tá positivo de mais de 10 anos e a gente vai testar alguns joguinhos nele pra ver se vai funcionar, beleza? Bom galera, já tô aqui na tela do notebook, vocês estão vendo aí os 4 jogos que eu separei. E eu vou começar a testar do mais leve, que eu acredito que seja, até chegar no mais pesado, beleza? Só que é o seguinte galera, antes de eu testar os jogos pra ver se eles iam rodar, eu pelo menos tentei abrir eles pra ver se eu ia ter que acertar alguma DLL, alguma coisa. E eu já vi que o Celeste não tá funcionando, que é um jogo bem legal aí de plataforma, então não vai ter como a gente testar ele. Agora a gente vai pros outros jogos, melhor dizendo. Então vamos começar com Centro's Row 2. Esse aqui eu acredito que seja o jogo mais leve, então vamos lá. Começar com o New Game. Vamos ver como que... Primeiro antes de começar o New Game, vamos ver como que tá as opções dele. Beleza, full screen. Ó, tá no alto. Então, vamos ver como que ele vai se sair no New Game. Nossa, a cutscene já tá cagada. Mas aí a gente abaixa a resolução, não tem problema. Nossa, tá bem devagar. Tá bem travando. Eu vou abaixar um pouco a resolução dele aqui agora. Ó, ó, ó o cara me batendo aqui, mas não deu nem tempo. Vou colocar no mínimo. Não, não, bom. No mínimo ele já diminuiu todas as outras configurações também. Vamos ver. Bom, agora tá mais jogável, né? Ainda tá bem travada, ainda. Tô achando bem travadão. Principalmente na hora de virar a câmera. Principalmente na hora de virar a câmera, tá bem devagar. Deve estar rodando a uns 10 FPS. Ah, não tá muito legal não, hein, galera. Não curti não, hein. Eu acho que esse aqui, se você tiver uma plaquinha de vídeo um pouquinho melhor, pode ser que no mínimo ele rode. Mas aqui nesse notebook, como que ele não tem placa de vídeo, ele não tá rodando legal não. Bom, eu acredito que já deu pra gente ver como que tá. Então eu não vou ficar aqui enrolando, nem fazendo vocês perderem muito tempo. Vamos testar o próximo jogo, que agora eu vou testar o Dead Space. Já vamos pro Optimum já, vamos ver como que tá esse... Bom, a resolução tá baixa. Eu podia ter abaixado a resolução do outro, né? É verdade, eu esqueci. Depois que a gente testar esse aqui, eu volto lá e abaixo a resolução do Sentius World pra ver. Eu nem pensei nisso. Bom, tá na alta, eu vou deixar do jeito que tá e a gente vai ver como que vai funcionar. Depois, se ficar lento, a gente abaixa de novo. Cara, não sei vocês, mas eu acho essa armadura que o Isaac Clark usa muito insana, véi. Eu acho muito da hora. E aí, vai ficar esse negócio na tela mesmo? Não vai sair? Ah, tem que apertar o E. Burro. Inclusive. Bom, a galera tá rodando bem, né? Mas eu só quero ver na hora do tiroteio, na hora do teco-teco. Eu não imaginava que ia rodar bem assim, não, viu? Ainda por estar na qualidade alta. Tudo bem que tá com a resolução baixa, mas a qualidade tá no alto. E tá rodando um tec legal. Olha o B.O. Olha o B.O. Olha o B.O. Olha o B.O. O que foi isso? A quarentena automática deve ter entrado no sistema de filtro de filtro. Nós começamos. Todos relaxam. O que foi isso? Você ouviu isso? Não tenho certeza. O que é o B.O.? Não sei. Algo está na sala conosco. O B.O. A merda. A merda acontecendo. A merda. A merda acontecendo. Tá rodando legal, cara. Ai, meu Deus. 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 Vamos colocar na resolução baixa. Na resolução não, desculpa. Nos gráficos baixos. Pra ver como que vai ficar. Se vai dar uma melhorada ou não. Porque eu já tô achando que tá rodando muito bem. Mas quem sabe ainda consegue performar um pouquinho melhor, né? Vamos colocar o gráfico. Vamos colocar no baixo. Vamos colocar no baixo já. Pra ver. Vamos ver. Tá no baixo agora, hein? E tá rodando bem, cara. Melhorou muito. Agora sim. Consegui dar um teco-teco. É, o gráfico tá feio pra caramba, né? Mas o importante é tá rodando bem. Vixe, sabe que bugou? Sabe que bugou? Por que ele não tá recarregando? Ai, ai, ai. Ai, que bug. Bom, pessoal. Pra mim, isso aqui tá mais que jogável. Eu não vou ficar enrolando aqui, porque se deixar eu vou ficar aqui jogando até umas horas. Mas pra mim, tá muito jogável. E, cara, me surpreendeu de verdade ter rodado Dead Space tão bem assim nesse computador. Nesse computador não, né? Nesse notebook aqui. Agora a gente vai pro Resident Evil 4 e eu quero contar um negócio pra vocês. Ah, mas antes eu vou voltar lá no Saints Row e vou tentar baixar a resolução pra ver se vai dar uma melhorada ou se vai continuar na mesma coisa. E antes de eu voltar a testar o Saints Row 2 pra mudar a resolução, eu quero indicar pra vocês, galera, o curso de inglês que é da Play English, da Play Escolar. Aqui você vai aprender inglês com games de uma maneira bem mais divertida e bem mais prática. Na descrição eu vou deixar um link pra vocês aproveitarem a semana gratuita. Vocês podem fazer a semana sem cadastro, sem cadastrar cartão, sem nada. E se vocês quiserem continuar fazendo o curso depois, use meu cupom de desconto aqui do canal que vai dar 35% de desconto. Que vocês também não vão perder nada do que vocês já fizeram. Então, bora aproveitar lá a Play English. Coloquei na resolução 800x600, mas pelo que deu pra ver aqui, tá a mesma coisa. Vou abaixar ainda um pouco mais, vou colocar 600x400, eu acho que é, deixa eu ver. 640x480, né, na verdade. E vou também colocar, e não vou deixar em fullscreen. Vamos ver como que vai ficar, se vai ficar melhor. Entrou no modo janela, vamos ver. Não tá legal, não. Então, Saints Row, desaprovado, rodou muito mal. E eu achava que ele era o jogo que ia rodar melhor, porque, pelo que eu vi, as configurações mínimas deles era o que menos precisava. Mas, mano, muito ruim. E vamos pro Resident Evil 4. Enquanto vai abrindo o Resident Evil 4 aqui, galera, eu quero dizer pra vocês que eu já joguei o Resident Evil 4 nesse notebook. Só que foi aquela versão, a primeira versão, na verdade, que saiu pra computador. Que você mirava no Shift e atirava com o Ctrl, se eu não estiver enganado. Que foi a primeira versão que foi um port bem ruim. Agora, eu baixei uma versão que é aquela HD Edition, que foi lançada em 2014, se eu não me engano. Vamos ver se essa versão, dizem que essa versão pra computador é melhor, porque já consegue usar o mouse e o teclado. Claro que na outra também dava pra usar o teclado, mas principalmente o mouse. Vamos ver se essa versão aqui vai rodar bem. Aquela outra rodava um desempenho legal, dava pra jogar tranquilo. Agora, vamos ver essa aqui. Eu não vou deixar a abertura, porque a gente já conhece a abertura, sabe como que é. Nossa! Tá muito lento. Olha isso, cara. O Linho tá andando em câmera lenta. Olha o rolê que é pra mirar. Olha a demora. Nossa! Eu vou tentar acertar o curvo nessa lerdeza aqui. Olha, é até facinho pra mirar. Vamos tentar ver se tem alguma opção de configuração aqui. A textura tá no alto. Eu acho que isso aqui só vai dar pra mudar no menu. Eu vou voltar e vou abaixar essa textura pra baixo, que tá em HD. Provavelmente não. Por isso que tá essa lerdeza aqui. É. A outra textura é a original. Vamos ver se com essa textura vai ser melhor. Vou baixar o framerate pra 30. Vou rodar em modo janela pra ver se... Não! Vou deixar em full screen. Que aí a gente vê. Se acaso não funcionar em full screen, eu volto pro modo janela. Ixi, mas peraí que bagunçou tudo aqui agora. Vamos ver se agora vai rodar um pouco melhor. Nossa! Tá do mesmo jeito, cara. Ficou pouquinha coisa mais... Mais... Mais rápido. Vou... Vou colocar no modo janela pra ver. E vou abaixar mais a resolução. 800x600. Vamos ver. Ih! Não foi não, cara. Não foi... Tá bem devagar. Olha só. Melhorou um pouquinho. Mas ainda assim não dá pra jogar, cara. Acho... É injogável isso aqui. Infelizmente. Vamos ter que partir pra parte 3 e testar outros jogos lá. E aí, galera. O que vocês acharam? Pena que 3 desses jogos não funcionou, né? Somente o Dead Space funcionou tão legal. Eu esperava que o Saints Row ia rodar bem melhor. Mas, cara, rodou uma porcaria. E principalmente o Resident Evil 4. Resident Evil 4 eu já imaginava que não ia rodar. Por conta de ser uma versão HD. Mas o Dead Space me surpreendeu bastante. E uma pena que o Celeste não deu nem pra abrir. Que eu não sei porque que ele não funcionou. Mas agora eu quero que vocês recomendem mais jogos. Pra gente testar numa parte 3. Deixa aí nos comentários, beleza? E antes de finalizar o vídeo, galera. Eu quero recomendar vocês assistirem esses dois vídeos. Que eu vou estar deixando aqui também. Que também pra vocês conhecerem mais o conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso aí, galera. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Tamo junto. Valeu. Falou e a nós. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.